Sessão plenária hoje pela manhã com foco nas discussões dos projetos encaminhados pelo governo do estado que alteram o plano de carreira de policiais, professores e que concede também aumento aos funcionários do executivo. As pautas tramitam na casa em regime de urgência. A Comissão de Constituição e Justiça fez uma reunião extraordinária para analisar as propostas. Durante a rápida discussão foram apresentadas somente duas emendas. Para o presidente da comissão, o deputado Tiago Amaral do PSD, houve um acordo para análise dos textos entre os membros do grupo. Agora, cabe ao plenário discutir eventuais mudanças. A análise da CCJ fica muito centrada em relação à competência de constitucionalidade e à legalidade. Então, o principal ponto quando a gente analisa esse aspecto é se o autor daqueles projetos é competente ou não para aquele envio. E de fato são. O autor é competente, é o poder executivo, cabe a ele realmente tratar sobre esse assunto. Então, a maior parte das discussões ficaram justamente baseados nessa abordagem. Nós não tivemos pedido de vista realizado em nenhum desses projetos. E as emendas agora serão apresentadas em plenário para fazer algumas correções. E é natural. O parlamento está aqui para isso. O parlamento está aqui justamente para abrir esse debate, para analisar aquilo que está sendo proposto. E às vezes para fazer um segundo olhar, uma segunda vista em relação àquilo que está sendo proposto e fazer algumas correções. Então, acho que o processo dentro da CCJ foi um processo muito bom, muito construtivo. Todos os processos analisados lá na CCJ são referentes à data base e reestruturação do plano de carreira do funcionalismo público estadual. Para os servidores do executivo, por exemplo, o valor de reajuste proposto é de 5,79%. Já para os professores, o reajuste previsto é de 13,2%. Se aprovados, os novos salários serão pagos em agosto para 283 mil servidores ativos e inativos aqui do nosso estado. Mas algumas categorias afirmam não estar satisfeitas com as mudanças apresentadas. Nesta quarta-feira, inclusive, a Polícia Civil do Paraná, na tentativa de forçar uma renegociação com o governo, paralisou as atividades pelo período de 48 horas. Essa paralisação começou hoje às 9 horas da manhã e segue até sexta-feira, às 9 horas da manhã. Com isso, serviços que são considerados não essenciais, como a realização de boletins de ocorrência, estão suspensos. O Instituto de Identificação do Paraná também amanheceu de portas fechadas. No local, são realizados serviços de emissão de carteira de identidade e certidão de antecedentes criminais. Apesar das reclamações, os projetos foram aprovados na CCJ e na Comissão de Finanças. Agora, os textos seguem para discussão e votação em plenário. A previsão do presidente Adhemar Traiano é que as medidas do governo estadual entrem na pauta já na próxima segunda-feira. Eu pretendo pautar ainda na segunda-feira. Talvez até façamos aí uma sessão extraordinária, já possibilitando a possível apresentação de emendas e aí, tramitar o projeto no máximo, no início da semana, começo da semana de julho, lá pelo dia 5, 6, 7 de julho já, podermos encerrar a votação das mensagens que chegaram aqui à casa. Outro assunto que também precisa ser votado antes do recesso é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O projeto que prevê aí um orçamento de 63 bilhões para 2024 já foi aprovado pela Comissão de Orçamento e está pronto para ser pautado em plenário. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, que é presidente da Comissão de Orçamento, diz que a LDO tem um tratamento diferenciado na casa e que o projeto enviado pelo governo atende à expectativa do Legislativo porque é realista. As leis orçamentárias, elas têm um tratamento diferenciado porque a Comissão de Orçamento, ela tem uma assessoria técnica extremamente qualificada e nós promovemos um debate interno muito intenso antes de que o relatório vá à apreciação de todos os parlamentares, enfim, e a gente cumpre um rito que é a aprovação formal pela comissão. Mas o debate, desde que é recebida a lei orçamentária, é feito um amplo processo de debate com os demais órgãos da administração pública e estadual. Nós, inclusive, reduzimos a margem de discrecionalidade em relação ao remanejamento do orçamento de 12 para 7, ou seja, até porque tem se construído no Paraná um orçamento chamado base zero, ou seja, um orçamento realista que retrata efetivamente o quanto que nós temos de receita e o quanto que nós temos de despesa. O recesso do Legislativo está marcado para começar no dia 13 de julho. Por isso, os parlamentares pretendem votar todas essas propostas do governo do Estado até o dia 12 do próximo mês. Agora, 4h19. Vamos seguir com o noticiário. Olha só, notícia de última hora, hein? O Ministério dos Transportes decidiu exonerar Cristiano Schneider Machado, que era o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, no Paraná. Cristiano foi o responsável por gerir as obras como os deslizamentos e a reconstrução do pavimento rachado lá na BR-277. Vale ressaltar que a pista ainda não foi liberada totalmente no quilômetro 33, sentido litoral, mesmo após quatro meses de problemas. Quem entra no lugar de Cristiano Schneider é Hélio Gomes da Silva Júnior. A troca no comando do DENIT já foi publicada em Diário Oficial da União. Quem assina a exoneração de Schneider e a nomeação de Hélio Gomes é o ministro dos Transportes, Renan Filho. A produção do RIC Notícias Opinião procurou o DENIT. Em nota, fomos informados que amanhã haverá uma coletiva de imprensa para apresentar o novo superintendente do departamento e para apresentar os próximos passos da recuperação ali do quilômetro 33 da BR-277 no sentido litoral. Bom, depois de seis meses de inoperância do DENIT no Paraná, e a palavra é essa, finalmente fizeram algo. Esse senhor aí, o Cristiano Schneider, ficou muito bravo comigo pessoalmente, Manu, porque eu falei que politicamente ele era um morto vivo no ar. Ficou bravo porque era verdade, tanto é que caiu. E ele era muito devagar, para dizer o mínimo. Você veja ali que a obra emergencial, emergencial, ou seja, para tudo que está fazendo para resolver isso, demorou mais de quatro meses, melhor. Ainda demora pelo menos quatro meses, porque até agora não resolveram a questão da BR-277 e ele que não falava com a imprensa, mandou nota mal educada para jornalistas, enfim, deixou agora o cargo e o novo superintendente já começa melhor, já começa convocando inclusive uma coletiva para explicar o que está acontecendo. e imagino que apresentar um plano de trabalho. É claro, nós vamos acompanhar e trazer os detalhes aqui para a nossa audiência, Manu. É isso, além da obra emergencial, o DENIT, em parceria com o DR, que é o departamento aqui do Estado, está responsável nesse momento pela manutenção por todas as rodovias aqui do Paraná. E a gente vem tendo uma série de problemas, a demora para a solução de alguns problemas, não só nesse caso da BR-277 aqui no trecho que liga Curitiba e o litoral, que é especialíssimo, porque...